Olha, a nossa equipe aqui no plantão da Polícia Civil. Nesse momento acaba de chegar aqui uma ocorrência da Polícia Militar, do Esquadrão Águia. Soldado Souza tem mais detalhes. Soldado, como foi essa ocorrência hoje à noite? Bem, o Esquadrão Águia estava em rondas aqui pelo bairro Centro e ali nas proximidades da rua Professora Ana Corrêa, nós nos deparamos com dois indivíduos em atitude suspeita. Tentaram fugir e a gente fez um acompanhamento tático e conseguimos interceptá-los ali nas mediações do ginásio. Eles chegaram a esboçar alguma reação? Como foi esse acompanhamento tático? Foi encontrado só a motocicleta? Teve alguma arma prendida? A gente fez uma busca pelas armas, fizemos a revista pessoal e também nas mediações, mas não encontramos arma. Porém, encontramos uma substância análoga a loló, conhecida como loló mais popularmente. A gente, em rondas, vimos os elementos em atitude suspeita e aí decidimos fazer a abordagem. Porém, eles tentaram fugir, mas o Esquadrão Águia fez um acompanhamento tático e conseguiu interceptá-los. Beleza, muito obrigado aí pela entrevista. Agora, nesse momento, o flagrante está sendo lavrado aqui no plantão da Polícia Civil. A motocicleta também sendo apresentada juntamente com o suspeito. E o trabalho, oportunamente, aí do Esquadrão Águia, garantindo a segurança de todos em Caxias. Com as imagens de Tiago Assis e Alberto Maia, para a TV Guanaré.